Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Revivendo a Música, quadro em que eu abro o meu acervo de discos de 78 rotações e toco um disco na íntegra para os amigos. E essa semana vamos com o trio Melodias, formado por Elbita, Oscar e Santos. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar Após a Vinheta. E os 78 rotações dessa semana contam com as seguintes faixas. No lado A nós temos a faixa Unaventura Mas, um bolero de Oscar Kinleiner. E no lado B nós temos a faixa Mala, um mambo de Oscar Kinleiner. Ambas as faixas são interpretadas pelo trio Melodias, Elbita, Oscar e Santos com acompanhamento de orquestra. E esse 78 rotações é lançado pelo selo Copacabana ao ano de 1954 sob o código de 2013. Uma aventura Mas, uma aventura Mas, para ti, que desculpa esta noite, que olvidarás de mim. Eu sei que estou, uma ilusão fugaz para ti, uma ilusão fugaz para ti, um capricho do alma que hoje te acerta a mim. Eu sei que estou, uma ilusão fugaz para ti, um capricho do alma que hoje te acerta a mim. Eu sei que estou, uma ilusão fugaz para ti, um capricho do alma que hoje te acerta a mim. Eu sei que estou, uma ilusão fugaz para ti, um capricho do alma que hoje te acerta a mim. Eu sei que estou, uma ilusão fugaz para ti, um capricho do alma que hoje te acerta a mim. De vez de seguir Como a aurora me lleva por mi corazón Por ti Eu sei que só Uma aventura vai para ti Que depois dessa noite Eu quero superar de mim Ai de mim Cada vez que te cruzas por mi caminho Te voy a desafiar Con la mirada E te vou gritar Para Hasta verte llorar Para Cada vez que te cruzas por mi camino Cada vez que me veas Siempre tuve Me veas Mala 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 Se inscreve É gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos o seu like. O YouTube não determina a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso meus amigos, muito obrigado por assistir mais a transmissão no canal Adequado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos, até uma próxima transmissão e tchau.